E ao mesmo assim, às vezes as pessoas falam tanto que a gente se sente um ET porque a gente está fora do que os outros estão fazendo, quando a gente está fazendo a coisa certa. Verdade. Bom, vamos agora lá para Salvador com a Milene Rios, que tem mais informações. A Bahia também está num momento complexo, o Nordeste todo, mas a Bahia, especialmente, também com regiões ali com as UTIs muito cheias, né Milene? Boa tarde. Oi, Kátia, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Exatamente, nós estamos hoje com 19 hospitais de toda a Bahia com 100% de ocupação. Zero vaga para quem pretende, para quem está com problema de saúde por causa da Covid-19. Inclusive, as autoridades alertaram para um possível colapso no sistema de saúde aqui da Bahia. Além dessas 19 unidades com 100% de ocupação, a gente tem mais 14 unidades com mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI. Kátia. Isso, a gente comentava aqui, né Milene, acontecendo ainda em função das festas de carnaval e reuniões, depois que as pessoas estenderam um pouco mais, depois do carnaval que não existiu. Se a gente não se conscientizar agora, daqui 15, 20 dias, a gente vai continuar nesse mesmo crescente, só que não vai ter leito mesmo. Então, se agora está difícil, se nada for mudado nas atitudes das pessoas, daqui a pouco vai ficar o caos instalado, né? Exatamente. Além dessas festas de fim de ano, um carnaval que não teve, mas muita gente acabou fazendo carnaval em bairros aqui de Salvador. A polícia, a prefeitura, o governo do estado precisou chegar junto em muitas festas que estavam acontecendo, os famosos paredões, né? Aqui em Salvador também, a gente ouviu muito sobre um que aconteceu na ilha de Itaparica. As praias também estavam ficando lotadas. Tinha dias aqui em Salvador que, mesmo dia de segunda, terça, quarta, as praias estavam cheias de gente, muita gente se aglomerando ali na beira da praia, na areia da praia. E isso acabou que os números acabaram crescendo demais aqui na Bahia. Inclusive, hoje, as autoridades informaram que desde o início da pandemia nunca se viu números tão altos aqui em nosso estado, Cátia. O que é muito triste, né, Alex? Porque a gente não vem falando há um ano disso? A gente vem mostrando há um ano, praticamente, todos os dias. E a gente percebe que na Bahia também, o governo tá com medidas muito mais duras, como tem que ser. Mas no dia a dia, você percebe aí, Milene, as pessoas na rua conscientes? Elas tão usando máscaras? Elas tão entendendo que não é pra sair? Ou tá igual no Brasil inteiro? Não. Muita gente sem máscara nas ruas. Eu mesma, ontem, fui fazer matéria e durante o dia, a gente andando pelas ruas, a gente vê muita gente sem máscara. E muita gente até que desdenha do vírus, né? Muita gente que fala sobre a imprensa que defende o uso da máscara. E muita gente também que, às vezes, faz uso da máscara, mas tá ali aglomerando, tá pegando um transporte público pra ir numa festinha, pra ir pra casa de família. E você falou aí sobre essa questão das medidas restritivas. Nós estamos aqui na Bahia com medidas restritivas. Aqui em Salvador, até as 8 horas da noite, só funcionam supermercados, farmácias, serviços essenciais. Após as 8 horas da noite, até o transporte público para e serviços, inclusive os que não são essenciais, também estão fechando, como supermercados e farmácias e outros serviços mais. E nesse momento, infelizmente, é o que a gente precisa fazer. E se as pessoas desconscientizarem, daqui a pouco a situação vai ficar pior. E aí a gente tem pessoas morrendo com Covid, pessoas que morrem por outros problemas de saúde também, mais pior do que isso, morrendo de fome. Porque não vai ter nem como trabalhar e ganhar dinheiro pra levar comida pra casa. Um beijo, Milene, obrigada. Um beijo a todos do Bande Nordeste aí. Beijão, viu? Um beijo pra você, Cátia. Um beijo a todos vocês do estúdio. Vamos todos nos cuidar. É verdade. Será que as pessoas se negam, né? Não digo todas, né? Mas uma grande parte, né? Não usa máscara. Esse negacionismo não é uma coisa meio terrível? Bom, isso não é só no Brasil, você sabe disso, né? Isso é no mundo todo, mas... Não, no mundo todo, né? As autoridades da Europa tiveram muita dificuldade pra fazer a população usar máscara nas áreas abertas. Mas, você vê, mas passou um ano. No começo a gente até entende, era uma doença desconhecida, a gente pensava no exagero. Mas agora a gente vê que não é isso, né? E a gente alerta tanto, é isso que eu não consigo entender. E aí você tem uma mensagem como ontem que aconteceu de um determinado deputado, né? Não sei se eu posso dizer aqui o nome dele, que ele falou uma bobagem tão grande. Tudo bem, até se você pegar o contexto da história, pode parecer outra coisa. Mas foi muito agressivo, é muito agressivo. Você não fala, então, se você acha que tem que usar máscara, eu não acho, você pega e... Exatamente, eu acho que não é o momento de a gente usar esse tipo de argumento, de artifício, né? Pra tirar esse vírus do nosso caminho. O vírus só vai ser do nosso caminho com a vacinação, né? E depois de vacinados ainda... A gente já corre o risco de ter mais de outras ondas. A gente ainda corre o risco de ter. Agora, eu acho o seguinte, vamos pras redes sociais já? Só lembrar o seguinte, quem não ajuda não atrapalha. Se você não acredita, lasque-se você, mas não incentiva os outros a se lascarem junto, porque isso é curiosidade, ainda mais quando se tem um cargo público. Então, eu acho que...